Quando Jesus chega O demônio sai sem se despedir Quando Jesus chega A enfermidade tem que ir embora Porque não suporta o poder de Deus Nem a sua glória Vai saindo toda a enfermidade Todo problema e depressão Vai saindo fora o demônio O pecado e a maldição Quando Jesus chega O inimigo vai dando fora Tem que correr porque não suporta A glória de Deus nem o seu poder Vai saindo toda a enfermidade Todo problema e depressão Vai saindo fora o demônio O pecado e a maldição Quando Jesus chega O inimigo vai dando fora Tem que correr porque não suporta A glória de Deus nem o seu poder Quando Jesus chega Ele entrega a bênção pra quem pedir Quando Jesus chega O que não existe faz existir É tanto milagre que acontece Quando ele chega Ele já chegou pra fazer a obra Nesta igreja Vai saindo toda a enfermidade Todo problema e depressão Vai saindo fora o demônio O pecado e a maldição Quando Jesus chega O inimigo vai dando fora Tem que correr porque não suporta A glória de Deus nem o seu poder Vai saindo toda a enfermidade Todo problema e depressão Vai saindo fora o demônio O pecado e a maldição Quando Jesus chega O inimigo vai dando fora Tem que correr porque não suporta A glória de Deus nem o seu poder Porque não suporta A glória de Deus nem o seu poder É . É . . Amém.